E aí pessoal, eu sou o Fernando Martins. E eu sou a Vanessa Bonilha. Estão cumprindo hoje o desafio do canal dos trocados do Rio Zúco e do Dança é Doide. Mas antes, a gente ia sortear a música agora, mas o Papai Noel vai dar um recadinho pra vocês. Pindobel, Papai Noel, tem aqui um recadinho pra vocês. Não percam o nosso sorteio pra ganhar um pacote completo com o Rio Zúco e Comerce. Pra participar, basta confirmar a presença no evento no Facebook, compartilhar marcando três amigos usando a hashtag eu vou ao Rio Zúco e Comerce, tá? O sorteio vai ser no dia 23 de dezembro no Baile de Bonfraternização aqui no Núcleo de Dança. Tem que estar presente, tá bom? Dá tchau, Pindobel, dá tchau. E agora vamos sortear a musiquinha, agora que a gente vai dançar. Mexe, mexe, mexe. Faz músicas. Too Much Situação, da Mai Rodrigues. Ah, vamos lá, hein? Bora? расскbutar, pois $32.00. Tudo minha raiva, tudo minhas traumas. Era na bocô, contava a folga. Tudo minhas mágoas, tudo minhas dilemas. E tempo vai estar, passar, me vou soltar, conquistar Coração já devo a dividir, a mim já nem quero saber do que contar Mas tenta pedir na medida do amor, situação mudar Já vou nunca saber, se vou neste tempo, se não crer também Cosa complica, se não se tem amor, se é o teu valor Vou parecer na minha vida, vou pôr num beck sem saída Vou cativar, vou inventar, não saber, mas vou catar, vou soltar Mas hoje não crer bem ficar, mas vou É só vou com o mestre, e tempo vai estar, passar, me vou soltar Coração já devo a dividir, a mim já nem quero saber do que contar Mas tenta pedir na medida do amor, situação mudar Já vou nunca saber, se vou neste tempo, se não crer também Cosa complica, se não se tem amor, se é o teu valor No início era um curto, coisa bata desenvolvem, que sabia o que contissem, que sabíamos o que não envolve Está confuso, está indeciso, situação gosta de mudar Se vou crer, a mim está creio, então não pode continuar Complicado de decidir, que sabíamos o que está hoje E dão um pista, dão esperança, de cozer, quem pode fazer Antigamente, vou era apenas um ombro amigo Hoje em dia, a mim está considerando o ponto de abrigo Não está larga tudo para provar minha boca incrível Fica comigo para a moda, isso é bom que é saber viver Não corre o mundo inteiro, não faz o que é impossível Não fica junto para não tornar a nossa vida incrível Não está cego, nunca cria o diabo realidade Tudo que tem, pulo a dia, é minha felicidade Fica comigo, ainda fica com o bo Boca e minha moda, não perdi tempo, que te acusas que tem valor Fica comigo, ainda fica com o que está hoje Se eu mexer, se eu acredito em mim Cosa complica, se não se tem o amor Seja o teu valor Obrigado, pessoal E os próximos aniversários são João de Pérez e Andressa Castanhão Pessoal, não esquece de botar a música aqui nos comentários Valeu? Obrigado Obrigada, uma sorte